Fala galera, aqui quem fala é o Peck, trazendo aqui mais um vídeo de Minecraft, mas usando mod diferente É, eu tô aqui começando do nada, eu tô usando um mod que se chama Yugebox Que foi criado por um canal famoso aqui no Youtube que faz vídeo de Minecraft, que se chama Yugecast Bom, esse mod ele leva várias coisas, ele tem NPC, tem sistema de score ali no topo que vocês podem ver Tem, usa RPG, elementos RPG, é muito interessante isso aqui É como se fosse um sistema que talvez seja acrescentado no mod 1.8 Então por isso eu vou fazer um episódio deles, desse mod Bom, eu tô aqui ó, você pode ver que eu upei pro level 2, vou pegar madeira aqui normal E eu tenho que achar a vila de NPC, porque é lá que eu vou morar né Então apertando o botão V, o botão não, é botão V, ele vai mostrar aqui pra mim Eu aperto, aí ó, apertei, ele fala que não tem nenhuma vila por perto, num raio de 2km Eu tenho que ficar procurando, então vou pegar só um pouquinho de madeira aqui Pra caso eu acabe não achando a vila no primeiro dia Eu tenho algum lugar pra dormir que eu faça momentâneo Vamos então andar, ali em cima eu tô usando o mesmo O sistema de mapa que vem junto com o mod O mod é um sistema de instalação muito simples, ele é automático Então você não precisa ficar colocando arquivo em pasta, mudando de lá pra cá É bem simples o mod de instalação dele, não tem erro Você pode ver que eu nasci num lugar plano aqui com o chão um pouco amarelado Eu acho que é o outono Aí já tem neve, eu odeio a neve Bom, aqui já tem um penhasco, olha só que legal Bem interessante isso aqui, um novo bioma Não é bioma né, é novo bioma que foi acrescentado aqui nesse mod Bem interessante, vamos continuar apertando o V Nada ainda E eu acho que eu vou ter que ir lá pra neve Vamos ver aqui no mapa Esse mapa aqui também vem junto com o mod E eu vou fazer somente um episódio hoje Quer dizer, até agora pra ver se vocês acham que eu devo continuar com esse mod Tem um coelhinho ali, ó Ele adiciona várias criaturas Ele adiciona como se fosse o Astacraft É uma junção de vários mods Aí ó, posso fazer o coelhinho subir em cima da minha cabeça Olha que legal Bom, eu tô vendo aqui, parece que não Deixa eu pensar aqui É, acho que é isso mesmo Eu não tô achando nenhuma vila no NPC por enquanto, olha Só Ai não, até, ai matei o, pô matei o coelhinho Bom, às vezes dá um lag esse mod Porque vários, ele adiciona muitas coisas Então é normal, dá um lag aqui Mas eu apertei Ctrl Shift P E ele mudou o estilo de painting dele Que agora tá mais, é, binário Bom, eu, agora eu posso Você viu que aumentou 2% minha velocidade Bem interessante Ele tem uma pedra um pouco diferente Eu não sei o que é aquilo lá Vou apertar um V só pra ver se tem alguma vila por perto Não, não tem nenhuma vila por perto E estranho, né Ter dois blocos de musgo Olha lá, já deu uma lagada O que que tem aqui embaixo Ah Isso aqui é famosa Adivinha o que Nada, eu não sei o que é isso Eu vou deixar aqui Eu vou marcar aqui o ponto no mapa Eu já tô com um score menos 5 aí Porque eu matei o bichinho ali E eu vou procurar uma vila NPC E eu volto com vocês quando eu achar a vila NPC Tá, galera Então Até daqui a pouco Beleza, galera Voltei aqui Eu tenho que falar baixinho aqui Adivinha por quê Porque tem um leão na minha frente Caralho, ele vai me atacar Tem um leão aqui na minha frente Tem outro leão ali do outro lado Vocês podem ver o barulho deles Que tem um leão ali Quer dizer, leão não Urso Nossa, leão Eu falei leão, né Porra Que otário, velho É urso E eles estavam matando os porcos aqui, ó Porcos E, ó Eu consegui umas carnes aqui de graça Ainda tô fazendo minha procura aí Andei pra caramba já Eu não tô achando a vila NPC Nossa, eu vou dar no pé daqui, ó Já tem uns pintinhos, umas galinhas Olha lá Eu não tô achando a vila Dependendo Eu acho que eu vou criar um novo mundo Pra poder Não, pera New village local Columbris 62 metros Ah, na minha frente Aí, achei uma vila nova Olha essa cagada Achei o urso Achei a vila Bom Eu vou entrar nessa vila E já vou dar oi pra todo mundo Vou dar uma mostrada assim Nossa, muito escura essa casa, hein É O sistema Olha lá, tá lagando já Deixa eu ver Como que tá o sistema Deixa eu apertar o ctrl xp Deixa eu ver Bom, às vezes Aí não Não quero esse patch Aí binário Eu tenho que usar o binário Às vezes dá um lag aí Porque ele tem que carregar toda a vila NPC O que os caras tão fazendo Porque ele acabou criando agora Pelo que vocês perceberam Não tinha antes Bom, aqui é Não posso dizer Vamos falar assim A prefeitura Aqui, ó Eu posso ajudar eles Vendendo meus itens Ou comprando itens deles Você pode ver aqui, ó Tem uma raposa lá Aqui a população é de sete, ó Uma vila agrícola E eu posso entrar aqui, ó Tem uma crafting table Pra mim de graça E eu preciso Dar a vender pra eles 125 wood Pra eles poderem fazer Uma nova construção, ó No caso não tem nenhuma No momento Mas eles vão fazer Novas construções Que podem ser novas casas Outras coisas Que vão aumentar a produtividade Da vila Aí eu tenho uma mulher Ela que vende os itens pra mim, ó Você pode ver aqui Que ela vai comprar Minha madeira Ela pode comprar Então se eu clicar aqui Ela vai comprar, ó E eu vou ganhando moeda ali, ó Que você pode ver Essa moeda Eu posso comprar outros itens Vendi todos que eu tinha Ali, ó E já aumentou 8 de 25 Eu também posso vender Pra elas stones Porque vocês estão vendo Que as casas aqui dela São de madeira Mas elas podem Construir de stones E outras coisas Bom, então eu vou fazer aqui O básico Que eu deveria Que eu tenho que fazer, né Que é pegar a madeira Vamos parar O lag aí Eu vou pegar a madeira Aqui que eu teria que pegar Seria mais rápido Se eu tivesse Com uma de Pedra Mas no momento Eu não tenho Então vamos assim mesmo Não tem problema Bom, você viu que tava lagando Agora parou o lag Porque ele tava carregando A vila NPC Porque você pode ver No mapa ali no topo Que é uma vila NPC Até que razoavelmente grande Por ser agrícola Elas vão ser grandes Tem vilas que são mais industriais Que são menores Porque aqui tem vários novos itens Que eu vou mostrar pra você Ao longo dos episódios Caso vocês acham que vale a pena Eu continuar com essa série Bom, eu não vou parar com Fazer o mod no Mark Reeps Eu vou continuar com ele mesmo É, o ruim que parei Eu já mostrei basicamente Tudo que o mod se encontra As outras coisas pra eu mostrar Seriam mais complicadas De eu conseguir Vamos supor Fazer aquele porquinho da índia Ficar no level 20 É algo muito complicado Porque eu andei jogando Sem gravar É bem complicado mesmo Eu lutei Pra conseguir capturar ela Capturar? Não Vim fazer ela virar minha amiga E tudo mais Bom, aqui já tem um pouco de A Stoner Gravel Isso aqui Deixa eu ver Deixa eu pegar aqui É Deixa eu ver O que eu posso fazer aqui Não, calma Vou pegar isso aqui Nossa, que botalho Não, calma Pera aí Eu tô me enrolando aqui Aí Aí agora eu vou deixar Metade aqui Pra fazer isso Aqui Eu preciso de Aqui Aí eu não vou perder Muita madeira Sem Sem precisar Por causa que É Eu vou acabar vendendo Elas pra lá E eu vou conseguir mais dinheiro Tá vendo que eu peguei aqui Oito moedas Então aqui já tem Uma Crafting Table Que eu posso usar de graça E eu vou fazer já Uma picareta Aí uma picareta aqui E essa picareta Eu vou pegar A pedra Pra poder deixar Minha Minha enxada Mais forte Que daí se eu vou pegar Os objetos mais altos Você vai perceber agora Que a picareta de madeira Ela quebra muito mais rápido Que no modo normal Eu não sei por que Isso tá acontecendo Eu não sei também O por que disso Qual seria a razão lógica disso Você tá vendo que também Tem level de minar De mineiro Tudo mais Bem interessante Isso aí também É Eu vou acabar Vou pegar tudo Nossa Que susto Cara Tem uma caverna aqui Deve ter alguns monstros Tem monstros novos Que eu mostrei pra vocês Ali tem o urso Tem a pantera Tem a onça Tem bebê do porco Bebê da ovelha Bebê da vaca Bebê da galinha Bebê de tudo Bem legal Achei bem legal esse mod Então por isso Que eu vou fazer ele também Em comemoração Que tá vindo o 1.8 O mod 1.8 do Minecraft Viu que tá ficando de noite Um ponto negativo desse mod Bom Pra ficar de noite Você tem que dormir Óbvio Pra amanhecer E demora demais Pra Nossa Tem Uma raposa aqui E demora demais Pra amanhecer Porque ele simula o mundo Simula as construções Tudo mais E é muito demorado Então é uns 5 minutos Só pra dormir Entendeu Que eu tenho que ficar esperando Esse é o lado negativo Que eu tenho Do mod por enquanto Bom Eu vou aqui fazer A pedra A pedra não A enxada de pedra Aí Enxada não Acho que é Ah não sei Como que chama isso aqui Agora fiquei Fiquei em branco Aqui Eita Não calma Isso aqui Aí me dá Aí Boa Já fiz um aqui Então já tô com os itens Razoavelmente mais fortes Do que eu já continha Bom Eu tô aqui Aqui com Deixa eu ver É um número Tá aqui Pequeno Não tem nenhuma cama Em algum lugar Pra mim Eles tão dormindo Aqui Meu score tá Menos 5 Porque eu acabei Matando aquele coelhinho Bom Cadê Ah lá Já tá de noite Eu não tenho cama O que que eu faço Eu não sei Verdadeiramente Eu não sei O que que eu vou fazer Eu vou ir pra Pra aquela outra parte Aqui da vila Que tá mais iluminada Que deve ter alguma cama Por algum lugar aqui Bom Vamos ver aqui Opa tem uma ovelha aqui Eu tô boiando Tem uma ovelha aqui Aí já consegui uma Deixa eu ver O que que tem aqui Se tem uma cama Tem uma cama aqui gente Tem uma cama aqui Não Tem um bebezinho ali Beleza Não tem nenhuma cama aqui Opa Aqui é uma Ah aqui é uma fazenda De ovelhas Olha só Agora que eu percebi Bom Eu vou ter que Bom Eu vou dar um Cheitaço aqui Você pode ver que até Nasceu uma ovelha nova ali Eu vou dar um cheitaço E eu vou Pular aqui E arrombar isso aqui Aí eu consegui 3 Eu vou Destruir isso aqui Que eu não vou usar Mais agora E obrigado aí Cara que me deu Bom Você pode ver que tá cheio de Baú E por que eu não Abro eles Porque são todos fechados Eles tem mecanismo Pra fechar eles Eu posso Também fechar o meu Como se fosse um modo Multiplay Você tá vendo que tem um creeper ali Aquele creeper explode Se eu não me engano Tem uns que explode água Outros que explode fogo Tem alguns estilos de creeper Meio diferente Eu vou acabar aqui Eu tenho que fazer 4 É O número mínimo que eu preciso É 4 Vamos fazer uma cama Aqui ó Aí a cama E aqui tá a minha cama Eu vou dormir aqui dentro Do centro da cidade mesmo Não tem problema Eles deixam Bom eu acho que passa Bicho naquele buraco ali Eu vou deixar aqui Minha casa por enquanto Aqui E eu vou dormir Ele fala se eu quero Deixar como Spawn E eu só quero dormir Até Until Não sei o que é isso Eu vou colocar não O que é isso Ah tá Não Eu tenho que dormir Aí Essa parte é demorada Simulating world Bom Então eu vou fazer um pequeno corte aqui E já volto em seguida aqui Com o Eldia Então Até mais Bom galera Acordei já Eu falei que era 5 minutos que demorava Mas eu acabei exagerando Você pode ver que já aumentou Eu tava com 125 Já aumentou pra 90 Sendo que eu nem vendia as coisas Por quê? Porque os outros As outras pessoas também vendem os itens Vamos por aqui Ó Caramba Não, não, não explode Caramba Nossa Eu fui no pique aqui Quase morri Ele explode água Explode fogo aqui lá Aqui ó Tem plantação também Olha que legal E caso precise Eles vendem também Eu lembro que aqui no começo Aqui Isso aqui que eu queria mostrar pra vocês Ó Cadê Aqui ó Tem esse cara Ele que tá vendendo os itens Tá vendo? Ele que tá vendendo É um bom lugar que eu posso começar também A mineira A mineira não A Quebrar A pegar madeira junto com ele Ó Tá vendo que as árvores vão nascendo Rapidamente Ó Ele vai plantando Ele que vai Construindo Então por isso que acabou aumentando De um dia pro outro Bom Vamos aqui pegar mais Futuramente eu vou construir minha casa Ou eles vão construir pra mim Dependendo do nível Do tanto que eu ajudar eles Eles constroem uma casa pra mim Bem interessante Bom E eu vou pegar aqui No futuro Pode ter ó Você pode ver que tem outro lugar aqui É cheio de árvore também Tem uma onça Beleza Uma onça Não me veja Não me veja Por favor Que susto Que susto cara Eu vi essa madeira branca ali Que susto cara Bom Eu vou só levar isso aqui E Eu vou acabar já com o episódio Bom Já tá acabando nosso tempo também Eu vou quebrar isso aqui mesmo Não dá nada Aí eu vou colocar de novo Eu não sou Vandero Aí coloquei de novo E eu vou lá vender os últimos itens nossos Aqui Tamo com 3 minutos e 40 e pouco de vídeo Você pode ver que tem aqui uma copa lá em cima Já tem um Uma gaivota Não sei que animal é esse Tá com várias ovelhas aqui Ó Bem interessante Eu já vou vender Cadê a tia? Aí ó I will be I will be there sir Ela já vai tá aqui Ela já vai vir aqui pra me atender Porque é ela como se fosse a prefeita Então vamos logo tia Bom A gente já tá acabando com o tempo Para de me empurrar Ô bobão Bom Eu vou vender os itens aqui Eles vão acabar Já tão construindo Já tão construindo uma aqui A 41 metros Da onde eu tô Bom Então aqui Eu vou vender os itens pra ela É só clicar aqui Já vou vendendo Vou vender todos Ela não compra A UD Fudida Nossa Beleza Então não sei o que eu faço com ela Vou guardar em um baú Então Caso você tenha gostado do vídeo Clique em gostei Galera Favorite Caso você tenha gostado ainda mais Porque vai ajudar ainda mais Na divulgação do vídeo Se inscreva no nosso canal E dê sua opinião sobre esse mod E sugestões de outros mods Caso você não ache isso interessante Então É isso aí galera Falou